Aí, mano, muda o meu contato, mano. Mano, tu só me liga pra falar... ...arro bagulho de off, mano. É que tá no nome aqui, cara. Eu sou muito de falar o que tá... Antigamente era red. Põe não, tá. Era dono de morro otário. Pode botar isso. Melhor que no cavaleço, mano. Dono da favela otário. É, mano. Não, mas é season nova. A gente tá em outros tempos. Não, mas meu nome não é esse. Não vou ficar te chamando de Alif, mano. Vou te chamar. Não, mas eu não gosto que me chamem de Luca, mano. Você não consegue nem diferenciar o Alif do Paulo, porque o Alif é o cara mais calmo do mundo. Pior que, mano, não parece que tu é o Paulo. Sabia que parece que eu tenho um amigo... É, eu sou um belo profissional. Eu tenho dois amigos diferentes. Gente... O Alif é chato, ranhento, reclama de tudo, quer ir embora. Sim. Parece um filho de quarenta anos. Olha só, fiz uma reunião com algumas pessoas misteriosas. Aham. E eles pediram pra eu recomendar alguém que tenha um grupo, uma facção. Eu sei lá se você tá fazendo o que eu fiz. Eu imagino que... Se não tá fazendo, vai fazer. Dá uma bilheta manhada. Bilhete pra cá, bilhete pra lá, bilhete pra cá. Eu tô fazendo essa porra. A primeira vez foi trollagem. A segunda, o cara hoje me prometeu uma coisa e sumiu. Tá ligado? Aí me deu quatro opções. Entendeu? Pra eu trabalhar, pra eu escolher uma. O cara fez um pouquinho e sumiu? É, e aí eu tô o dia inteiro aqui que nem um idiota, mano. Nossa, ele fez igual você com o Live, então fez um pouquinho e sumiu. É a grota. E se ele fez o bilhete contigo, ele deu pra tu trabalhar de quê? Tu trabalhar de quê? Ah, cara, estamos em outros tempos. Ué, mas e aí? Tu não vai falar pro teu amigão do que tu trabalha, ué? Que o bilhete é pra dar emprego. Calma, cara. Ainda estou em trabalho. Ainda estou em trabalho. Tudo no seu tempo. Demorou, demorou. Se você não fosse meu amigão, eu não tinha te recomendado agora? Entendi. Mas eu não tô com grupo, não. Diz a pessoa aí que eu não tô com grupo, não. Quando a boa vontade decidir... Finge que tem. Finge que tem. Finge que tem, que é coisa boa. Manda o meu contato, então, que eu vou fingir que eu tô vendendo... Já mandei, já mandei, já mandei. Eu vou fingir pra pessoa que eu tô vendendo. Saber o que que cê faz. Já pensa numa mentira. Entendi. É. Só pra passar influência. Eles não vão querer o teu produto, não. É, porque se eles quisessem, eu não vou coisar. Eu vou falar que eu... Vendo arma, então, pros caras acharem que eu sou brabo. Pode ser. Não, que vende arma, cara. Ué. Para de ser idiota. Pode ser idiota, eu que concordo com isso. Ah, tu falou que pode ser. Vou falar que eu vendo... Vende arma, tá maluco. Munição, pode ser? Não. Não, também não. Fala que você vai vender uma droga poderosa. Pode ser, vai ser isso, então. Fechou. Tá? Uma droga sintética. Boa. Fechou. Só que ainda está em fabricação. Perfeito. Ah, e tem uma senha. Obrigado pela recomendação, viu? Qual a senha? Qual que é a senha mesmo? O que importa é o piloto. O que importa é o piloto. Adota aí, pra você não ter que dar meta do chat na hora de ficar sem eu. Não, eu não vou dar, não. O que importa é o piloto. O que importa é o piloto. Isso. O que importa é o piloto. Fechou. Manda o contato dessa pessoa aí ou a pessoa entra em contato comigo? Ela é misteriosa. Ela é misteriosa. É mulher? É. Fechou. Boa. Demorou. Obrigado pela recomendação aí, mano. Sabe usar o Deep Web, né? Aham, sei, 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 sei. Mas ela vai vir na minha direção como? Se não sabe a minha Deep Web. Ela vai entrar em contato, acho que por ligação, e vai falar a palavra-chave da Deep Web. Fechou. A palavra-chave é o que importa é o piloto. Não, o que importa é o piloto é a senha pra conversar com eles. Tá, fechou, fechou, fechou. Vai deixar forte então. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Tamo junto. De nada. De nada. Fez a burreta. Ué. E aí? O geral sumiu? Ô, Red. Essa mota... Essa mota... Essa mota...